É, você chega numa casa e o papagaio começa a falar palavrão por quê? Depois a dona fica com vergonha, né? O papagaio fala o que escuta. Você chega em casa de carismático e o papagaio tá lá... A gente sabe se a pessoa é carismática pelo papagaio. O gato, gato de família estressada é um perigo. E só de eletricidade no pelo. É agressivo. Cachorro de família estressada. Cachorro morde tudo, destrói tudo, derra, caga pra tudo lado. Avança. No entanto, você chega na casa de uma família harmônica, serena. Os animais são assim também. Os animais são normais, tranquilos. As plantas ressentem o temperamento de uma família. Tem casa que flor nenhuma nasce. Nem comigo ninguém pode, não adianta plantar lá. Eu conheci uma mulher que ela matava comigo e ninguém pode. Só de olhar na flor. Eu pensou? Tem casa que você olha assim, nossa, que coisa linda. Aquela flor bonita. Aquela samambaiona bonita. O jardim tá sempre florido. Tem casa que a pessoa tenta, tenta plantar. Mas planta com raiva. A mulher fica um mês inteiro falando, marido. Tá na hora de plantar a flor lá? Eu já vou plantar aquela merda que é a flor. Eu já vou plantar a flor. Eu já vou plantar para pequeno. A mulher está tão bem. Você já vai lá?